Eita, filhão! Meu Deus, velho! Por essa eu não esperava nesse dia de hoje não, mano. Por essa eu não esperava por esse dia de hoje não. Microsoft já indica anúncio de um novo hardware Xbox pra daqui um mês praticamente, cara. Durante a Gamescom. Durante a Gamescom, portanto, a Microsoft irá anunciar o novo produto dela, nunca antes visto. E vai acontecer no dia 21, como eu falei. E ela não especificou exatamente o que é. Se é uma versão nova do Xbox One, tipo uma versão super slim, ou é um novo videogame da próxima geração. Nós não sabemos, cara. Simplesmente nós não sabemos, mas que é um negócio grande. É um negócio que vai revolucionar, sabe? Querendo ou não. Vai mudar o mercado. Porque é um hardware Xbox completamente novo. Segundo a própria Microsoft. Não é rumor, não é invenção de ninguém vindo da própria Microsoft. É o anúncio de um hardware completamente novo. Interessante, né, mano? Bom, se você curtiu o vídeo, já deixa um like aí pra eu saber que vocês gostam desse tipo de notícia. E assim que for anunciado, eu trago aqui pra vocês. É óbvio, pode ficar sossegado, pode ficar sossegado mesmo. E também o link tá na descrição da loja mais barata da internet, por você já ir comprando seus joguinhos de Play 4 ou mesmo de Xbox One, ok? É nóis. Aproveita lá, individual games. O link tá aqui, ó. Na descrição. Também, se tiver alguma dúvida, pode falar direto com o dono, tá? Dono da própria loja. O número do ato dele também tá na descrição. E é isso. A Microsoft publicou, então, no seu site oficial, hoje, nessa quarta-feira, um texto explicando o que pretende exibir na Gamescom 2018. E, entre os principais anúncios, está o hardware Xbox completamente novo. Ai, velho, vem coisa grande, mano. Vem coisa grande, cara. Além desse hardware inédito, a Microsoft prometeu também anunciar novos acessórios e elementos inéditos dos games que serão lançados para o console de atual geração. Então, cara, tipo, tá muito explícito, sabe? Eles vão anunciar um Xbox completamente novo, mas, com isso, também, eles vão anunciar novos acessórios e elementos de games que serão lançados para essa geração. Sei lá, cara. Parece muito que é um novo videogame, tipo, nova geração. Eu não sei, cara. É bom a gente esperar dia 21. Falta pouco. Falta um mês. Perto do meu aniversário. Faz o aniversário no dia 26. Então, pode ser aí, quem sabe, uma notícia presente de aniversário, né? Enfim, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. É nóis. E aquele abraço.